Boa tarde. Vamos começar nessa tarde fresca, né? Ali está tão bom, ali fora. Às vezes a gente podia mudar para lá, fazer a palestra lá na praça. Então, pessoal, vamos falar do colar pessoal. Só para ter uma ideia do público, vejo que a casa está cheia, fico muito orgulhoso, muito agradecido pelo apoio dos senhores, porque o tribunal não consegue fazer nada sem os senhores. Esse projeto é muito importante para a nossa área, que é a área de fiscalização, a Secretaria de Arte Pessoal. E ele só dará certo se os senhores também nos ajudarem a fazer esse sistema. Eu vou apresentar ele aqui. É uma introdução. O sistema tem os seus layouts. Depois, se os senhores quiserem ter acesso detalhadamente aos layouts, já está sendo disponibilizado para as empresas de software. Mas, antes de começar, só para ter uma ideia aqui. Quem aqui é gestor de RH? Ah, bastante. Secretário Municipal? Poucos. Contadores? Poucos também. Servidores, no geral? Todo mundo, não é? Porque, sobre o urgente, eu fiquei já... A de RPPS? Ah, bacana. Tem agora o módulo RPPS, não é? Mas, bacana. Muito bom que todo mundo está engajado. Eu queria falar para os senhores, antes que eu me esqueça, que a gente vai fornecer uma pesquisa para os senhores responderem. Aí, o final, entregar é muito importante para nós a opinião dos senhores. Eu sei que já todo mundo leu. E não vale marcar já esse último item aqui, antes de dar uma chance para nós na palestra. Vamos deixar para responder no final, para ver uma opinião sincera dos senhores. Então, vai entrar em vigor o colário pessoal. Ele é uma continuação, a mesma tecnologia do colário de licitações. O colário pessoal vem para substituir o antigo ciclopensual, mais conhecido como analisador web. Todo mundo aqui familiarizado com o termo layout. O que é um layout? Sim. Um conjunto de organização de informações. Quais são essas informações? O que deve ser fornecido? Tudo isso está em construção, porque é uma construção contínua, como o presidente disse. Mas, que ele já está sendo disponibilizado para as empresas e sofre. Então, é a forma e quais dados devem ser enviados para o tribunal. Isso, basicamente, é os layouts. Eu vou falar muito nessa palavra. Então, vai substituir o antigo sistema ciclopensual. Como é que era o antigo sistema pessoal? Ele também tinha seus layouts. Como é que funciona na prática com gestão de recursos humanos? Ele tem um software de gestão. Lá o software tem uma série de campos. Ele preenche uma série de campos. E, ao final, ele gera um arquivo. Esse arquivo vai no analisador web e transmite esse arquivo para o tribunal. Do layout do ciclopensual, do analisador web. O layout antigo tinha já uma série de informações. Então, os senhores verão que o colare pessoal, ele não é em si totalmente uma novidade, assim, do nada. Ele não vem a ser construído do nada. Ele aproveitará, e é possível de aproveitamento, de várias informações do ciclopensual, do ciclopensual, do analisador web. O que vai ser necessário? Eu vou explicar melhor o seguinte. Vai ser uma reanálise, se daquilo que está sendo informado no atual analisador web corresponde à realidade. É claro que vai ser exigido um pouco mais de informações, documentos em PDF, para dar subsídio a essas informações prestadas. Então, mas, basicamente, já tem um sistema de pessoal que funciona no município. Então, eu acredito que não haja um baque de sua aplicação, como aconteceu com o colar em licitações, que não tinha nada. Nesse, não. Já tem um sistema que funciona. Acredito que não tem município sem sistema de gestão de pessoal. Ninguém mais controla na mão. E, assim, o ciclopensual, ele foi de seu tempo. E, no seu tempo, ele foi revolucionário. Antigamente, imagina os senhores, o servidor público, lá em 1994, que era gestor do RH, acostumado a lidar com fichas de papel e tudo aquilo anotando na ficha, máquina de escrever, computador matricial, aquela bagunça. Aí, vem o tribunal, cria o ciclopensual, já tinha o ciclopensual contado ali em 91. Na verdade, o pessoal foi um pouquinho depois, começou com o ciclopensual contábil. Os contadores lidando com aquela papelada, balancete gigantesco. Colocava no Fusca, sei lá que carro, e vinha trazer isso para o tribunal. Então, foi uma revolução. E, aquele colega que sofreu aquela revolução, teve dificuldades, mas ele superou essas dificuldades. Superou, hoje o sistema funciona, o sistema é bom, garante o mínimo de fidedignidade das informações. E o colar pessoal vem para ser melhor ainda. Ele é um avanço tecnológico. Os senhores verão que é uma ajuda à gestão pública municipal. É um indutor de mudanças na gestão pública municipal. Então, lá, tínhamos um sistema antigo, analisador web. Ele formava arquivos, esses arquivos cada um tinha o seu layout, coisas de informações, formava um arquivo que deixava e enviava. Então, agora vai vir o novo sistema de envio eletrônico de dados, que é o colar pessoal. O colar pessoal vai acarretar o desligamento completo do SICOM pessoal, do analisador web. Então, não vai ser mais enviado nada pelo analisador web, depois que ele entrar em vigor de forma completa. Ele representa uma nova tecnologia, muito mais moderna. Por isso que as empresas de gestão de software, ela, em regra, não se mostra resistente, porque é custosa para ela ficar naquele sistema antigo do tribunal, que já não se usa mais. Então, é uma nova tecnologia. Ela vai acarretar a mudança na periodicidade das prestações de contas. Então, hoje, como é que é no SICOM? É tudo mensal. Todas as informações são enviadas por mês, 45 dias de diferença e tal. Agora, não mais. O colar pessoal permitirá que seja por ocorrência. Com exceção da folha, que ela continua com ocorrência mensal, os demais layouts, as demais informações serão enviadas por ocorrência. Então, acabou aquele sufoco de ter que fechar o mês, porque uma informação do cadastro não está batendo com outra informação, e aquela bagunça. Não, não vai ser mais assim. A folha vai ser enviada mensal, os demais você vai cadastrando mensal. Ele vai garantir... Os demais por ocorrência, perdão. Ele vai garantir maior confiabilidade das informações. Então, os senhores vão ver, vou explicar mais adiante. Ele vai permitir cruzamento de dados, comparação do documento com a informação enviada. Então, maior confiabilidade de informações, não só para o tribunal, para o município. Nós estamos acostumados, eu vejo muita cara conhecida aqui, nós estamos acostumados a lidar com gestão, com os gestores de RH. A maioria não erra porque quer, não quer informar errado para o tribunal. A maioria erra porque não conhecimento, ou porque se fazia assim há muitos anos. Sempre foi assim, se faz assim, manda a mesma informação, não sei quantos anos. Então, ele vai garantir maior confiabilidade até mesmo para o município. Porque, às vezes, isso acontece na aposentadoria. A gente vai analisar a aposentadoria, as informações que o município tem daquele servidor não batem nada com nada. Porque o gestor, lá, antigamente, desde a origem do SICOM, teve que inventar algo para enviar para o SICOM. E isso nunca mais foi revisto. Então, isso vai acabar, vai garantir maior confiabilidade para ambos. Maior controle por parte do responsável pela gestão de pessoal. Inclusão de novos lealtos, vou falar deles. Integração com o processo eletrônico. Então, assim, vai permitir um avanço muito grande. Vai acabar com essa... Ter que vir aqui ao tribunal, trazer papel e documentos. É uma revolução tecnológica. Então, acabou essa de ficar vindo para o tribunal só para cumprir uma diligência, lá no setor de diligência, protocolar, levar o papel, você leva a sua via. É um trem que hoje, tecnologicamente, está superado. E agora veio o futuro. O futuro está aqui, está chegando. Então, vai ser integrado com o processo eletrônico. Rapidez na análise dos processos pelo TCM. Isso permitirá que o nosso próprio sistema já analise grande parte das informações. Rapidez na análise... E estimular a atualização tecnológica da gestão municipal. Nós sabemos que a gestão pública, ela tem suas dificuldades, tem pouco orçamento, tem pouco dinheiro para fazer muita coisa. E o sistema, igual que o colário pessoal, são indutores para mudança local. Primeiro, a estrutura, já existe uma estrutura básica, tivemos todos que nos adequarmos ao colário e licitações. E, além disso, vai acarretar muita economia de dinheiro público. Deixar de fazer diligência, imprimir papel, protocolar papel aqui no tribunal, vai acarretar diminuição de gastança de dinheiro público, economia ao erário. Nós já temos cálculo. Só do sistema passaporte já são milhões de economia. Só da pessoa que tinha que vir e cadastrar o CPF, RG, comprou endereço. Acabou isso. Agora tudo no passaporte de certificado digital. Isso acarretou economia de milhões. Então, já indo para os layouts, dar uma visão geral dos layouts, nós temos como primeiro layout, layout legislação. Layout novo, não existe hoje. Depois, nós temos o layout cargo. O layout cargo já existe hoje no SICOM. Ele vai vir com mais informações. Vou falar depois um pouco sobre cada layout. Não vou tratar de cada informação, porque não iria dar tempo, mas eu vou dar uma pincelada geral das novidades. Temos o layout de remuneração, que também já existia. O layout de concurso público e processo seletivo público, que é novo. Hoje, ele vem... Processo seletivo público e processo seletivo simplificado. Hoje, ele vem no papel. E ele vai parar de vir no papel. Agora é tudo no sistema eletrônico. Nós temos o sistema homologação, que é o layout de homologação, que é um sub-layout do concurso público e processo seletivo. O antigo arquivo HCP, que é o terror de todo mundo. Ninguém dá a conta de prestar informações corretas nele. O cadastro, que também já existe. O admissão, que também já existe. O arquivo ADP, admissão. Tem o folha de pagamento, que atualmente também já existe. Não é novidade. Lotação, que também é informada no SICOM. Licenças e afastamentos, que também é informada no SICOM. Claro que haverá novidades em casa. Vou pincelar por cima. Layouts desligamentos. Layout disposição a outro órgão. Também já existia. Tudo devia ser informado. Uma grande novidade é o layout de aposentadorias. Então, o pessoal que é do RPPS, as aposentadorias, a partir da entrada em vigor do colare, não serão mais protocoladas no tribunal. Isso já é uma economia gigantesca de dinheiro. Tinha época que, em julho, assim que saiu a reforma da Previdência, todo mundo correu para aposentar. Aí, nas férias do tribunal, que não precisava protocolar, quando vinha, tinha casa que vinha caminhão, caminhonete cheia de processo de pessoas que tinham aposentado. Então, isso é tudo papel, grampo, impressão, toner, que deixará de ser gasto, tudo será eletrônico. Temos os pensões, o caixãozinho aí ficou gostoso. Ninguém quer chegar na pensão, quer recebê-la, mas não quer ser o instituidor dela. Temos o leal de subsídio de agentes políticos, que também é uma novidade. Hoje, ele é no papel. E hoje, pessoal, ele é o maior fator de rejeição de contas das câmaras municipais. São os subsídios de agentes políticos. Então, hoje vai ser tudo eletrônico. O sistema já vai analisar muita coisa. Os senhores verão, o sistema é autoexplicativo, vai evitar erros. Outra coisa, nós, o tribunal, vai investir na capacitação dos servidores. Já está previsto a gente lançar cursos de cada layout. Serão aproximadamente 10 cursos. Já estamos gravando. Então, eu acredito que, no máximo, daqui a duas semanas, já está disponível o primeiro curso para fazer, que é de noções do layout, para ter uma ideia. E, assim, o servidor, e vai ser um curso EAD, então, não vai ter que se deslocar até aqui, vai acarretar mais despesa pública, vai poder fazer lá de sua casa, vai acarretar a certificação da pessoa, então, você vai ganhar um, se você usar, para algum fim. Então, o tribunal vai ajudar os senhores. Nossa intenção é que caminhemos juntos para a implantação do colário. O tribunal vai ajudar com capacitação. Então, uma mudança de paradigma é que o layout de legislação será o fundamento de todos os demais layouts. Se tem esse como exemplo, mas serão todos os layouts. Assim, qual que é o principal layout? Legislação. Então, tudo vai ser concadenado com a legislação. Então, hoje, lá você informava no ciclo pessoal o cargo. Hoje, você tem primeiro a informar a legislação, aí depois você informa o cargo, aí você diz qual legislação tem relação com esse cargo. Então, qual que vocês vão ter que ser os maiores curadores? Gestores de RH, gestor... Presidente da Câmara ou quem ele delegar, ou gestor do RPPS, o que ele vai ter que preocupar? O que vai ser a base, o extrato? A legislação. Todas as informações de layout pessoal serão eletrônico. Aqui está a economia. Então, todas as informações, antes que eram em papel, não mais será por meio físico, será tudo eletrônico. Uma grande economia o erário. Economia visível, os senhores verão. Deixar de deslocar papel, tono, impressora. É uma papelada sem fim. E, assim, o colar, ele vai ser implementado, foi no licitações, está sendo no pessoal, e será no futuro na contabilidade, naturalmente. Que acarretará também mais economia para o contribuinte. Ele permitirá informações mais fidedignas. Por quê? Primeiro, terá que se informar o documento que informa digital, PDF e A, que serviu de sucedâneo para a concessão de uma vantagem. Ou todos os atos. Por exemplo, legislação. Você vai informar a legislação, você precisa juntar lá em PDF a legislação. Isso permitirá uma verificação eletrônica de várias informações. Então, hoje, por exemplo, um ato de aposentadoria, nosso servidor tem que verificar tudo. Um servidor lá do tribunal, dos 170 regimes próprios de previdência, ele tem que olhar o processo de aposentadoria de cada um, olhar os cálculos, olhar se a rubrica e a lei estão corretas, se bate, se é legal, se não é, se preencheu os requisitos, se ele tem tempo de serviço, se ele tem tempo de contribuição, se ele tem tempo de carreira. Não, teve afastamento, não teve. Então, olha tudo isso. Isso diminuirá significativamente com a verificação eletrônica dessas informações. Então, é revolucionário. É igual o que eu falei para os senhores, do SICOM e da mudança do papel para o disquete, que vinha aqui no disquete, entregado não sei quanto disquete. É uma revolução parecida a essa. Vai ter seu desafio, mas vai ser muito bom para o futuro. Ele vai permitir o sistema, a tecnologia permitirá pesquisa no conteúdo do documento. O que isso significa? que os senhores se informarem lá que uma lei é X, a tecnologia permite uma pesquisa. Não é X, mesmo bate, cara crachá. É isso ou não é? Inclusive, é uma tecnologia que ainda permitirá no futuro coisas muito mais avançadas. Análise automatizada, leitura, inteligência artificial. É a porta de entrada para tecnologias mais avançadas, tanto para o tribunal como para o município. Então, pesquisa no documento. Mais, certificado digital. É uma questão importante. Então, assim, quem aqui tem cadastro do passaporte do tribunal? Não é passaporte para viajar para o exterior, não, gente. É do passaporte do tribunal. Poucas pessoas. O gestor do RH ter o seu cadastro do passaporte. O gestor do RPPS terá que ter seu cadastro do passaporte. O secretário da Câmara ou o gestor do RH da Câmara vai ter que ter. Porque ele vai ser o responsável pelas informações. Então, ele vai pôr seu certificado digital lá. O que é o certificado digital? É a prova que foi você que olhou. É a prova irrefutável. Então, você é o responsável. Isso garante que alguém seja o responsável. Porque parece que é filho feio e não tem pai. Ninguém quer falar que é seu. Mas, o certificado digital garante essa vida e dignidade. Quando eu falo vida e dignidade, é aquilo que você fala no sistema corresponde com a realidade. Então, o certificado digital, o gestor do RH vai pegar o seu certificado e emprestar para alguém preencher as informações? Não. Só se ele quiser ter um problema. Porque aí o outro fornece errado, faz alguma lambança no seu certificado. É como se você tivesse assinado. Lá para o cartório e reconhecido firma. Então, é complicado. Então, nada de ceder o seu certificado digital. E vai permitir cruzamento de dados com a Receita Federal, INSS, E-Social. Do INSS, Tribunais de Contas. Então, vai permitir que o município incorra em menos erro. Que o tribunal fiscalize melhor. Que não permita ilícito. Porque, às vezes, o tribunal cruza uma informação. Mas, fora daqui, ele faz. Lá no Estado, não sei o quê. Para acabar com isso. Nós vamos fiscalizar de forma mais ampla. E o município vai errar menos. Porque ele vai cruzar o dado e já vai ver que tem um erro. E já vai corrigir antecipadamente. E isso vai garantir tudo somado à fita e dignidade da informação. O sistema está pensado para abranger a vida completa do servidor público. Então, ele vai começar lá com a legislação que criou. Então, nós temos aquele princípio, direito administrativo. Estrita legalidade. Reserva legal. Em regra, servidor público. Tudo é por lei. Criação de cargo. Remuneração. Então, começa lá na legislação que criou tudo. Depois, nós temos... Vai informar o cargo dessa pessoa. Os detalhes do cargo. Depois, vai informar os detalhes da remuneração. Tudo isso fazendo referência à legislação. Que lhe serviu de sucedântico. Então, essa remuneração veio de onde? Da lei tal. A lei tal diz o quê? Ah, mas e os detalhes dessa remuneração? Então, tudo vai ser concadenado. Depois, nós temos o concurso público, processo seletivo. A homologação desse concurso público. O cadastro dessa pessoa, que são os dados de pessoa física. A admissão dessa pessoa no serviço público. Comissionado também entra. Temporário. Todo tipo de relação funcional. Então, aqui, o comissionado não vai passar pelo concurso. Ele vai ali, cargo, remuneração, direto para o cadastro, admissão. Folha de pagamento. Depois, teremos a respeito da vida funcional do servidor. Sua lotação, afastamento, disposições. Depois, os desligamentos. Eu não achei um ícone melhor para o desligamento. Nem sempre você é demitido assim. Aposentadorias e a pensão. Tomara que ninguém chegue nela. Então, qual que é o objetivo do colário pessoal? É a modernização da administração pública, tanto do tribunal, ele se revela uma modernização do tribunal, como para o município, um indutor de modernização. Os senhores, talvez, tenham que investir um pouco em alguns equipamentos eletrônicos, capacitação de pessoal, mas, ao mesmo tempo, isso reverterá com a economia, deixar de imprimir papel e enviar para o tribunal, fazer diligência, pagar diária e etc. Então, a economia já se mostrou muito maior do que o investimento necessário. E uma modernização. Modernização. Por que modernização? Porque agora o RH vai poder pensar em manter um dossiê eletrônico do servidor. Porque agora ele vai ter que informar eletronicamente para o tribunal? Que sentido faz ele guardar o papel, imprimir aquilo e guardar na pasta? Nenhum sentido. O tribunal, o nosso RH já é todo, o nosso dossiê digital, eu entro aqui no portal do servidor, está lá, todo em minha aposta, meu exercício, meus documentos pessoais. Então, isso permitirá uma modernização muito grande do RH. Repensar metodologias de trabalho. Olha, faz sentido eu fazer o processo, fazer assim, assim, assado, se agora tudo é eletrônico. Então, vai permitir uma modernização como um todo. Estou muito otimista. Maior segurança para os gestores responsáveis, especialmente para o prefeito, secretários, o RH, RPPS, em relação à gestão de pessoal. É o que o conselheiro falou, o presidente. Para todo mundo. Porque fraude é exceção. Erro é exceção. A regra é ser todo mundo correto. Então, permitirá que quem é correto, não peque com bobeira. O sistema mesmo acusará. O sistema, ele é auto-instrutivo. Os senhores serão capacitados. Então, vai haver uma melhoria para a cidade como um todo. E prevenção de irregularidades. Agora, se vier a essa exceção ocorrer, que é a irregularidade, essa exceção poderá ser prevenida. Poderá ser antecipada, que ela não ocorra. Vamos falar agora especificamente de um pouco de cada layout. Só tomar uma água aqui. Vamos lá. Então, layout e legislação. Então, eu falei antes, o princípio da legalidade estricta, reserva legal no direito administrativo. Ele é a base de tudo no direito administrativo. As informações sobre o cargo, o verbo e demais informações serão referenciadas pela legislação que lhe serviu de base. Ele vai criar um ID. Então, você falou lá, a lei e tal, estudos, servidores dos municípios, cadastrou lá no layout de legislação. PPP, TTT, tal. Aí, mandou para o tribunal, cria lá o seu ID de identificação. Aí, se você for, quando você for informar o cargo, o que você vai pôr? Você vai pôr o ID. Não, esse cargo aqui, a legislação que lhe serve de base é essa aqui. O IDzinho lá. Então, vai tudo ser referenciado. Hoje, aí você fala, nossa, onde que eu vou arrumar essa lei? Meu Deus do céu, estou perdido. Não é bem assim. Porque já vem essa informação hoje no ciclão pessoal. Você só vai lá ver se é aquilo mesmo. Basicamente, toda legislação de pessoal necessitará ser informada no colário pessoal. Isso, alguns municípios... Eu sei que a maioria é muito organizada. A administração pública brasileira é ótima. Não tem reparos. Mas, eventualmente, alguém é desorganizado. Já aconteceu. E chega lá, muda o gestor, chega lá no tribunal e fala, olha, eu não sei nem quem criou cargo, quantos cargos tem no meu município, meu Deus do céu, eu não sei nem por onde começar. Eu cheguei na prefeitura, me deram a chave. E não sei o que eu faço. O tribunal vai ser sua base de dados. Você já vai informar isso para o tribunal. O tribunal vai disponibilizar isso para a sociedade. O tribunal vai disponibilizar isso para o gestor. Então, vai criar uma base de dados muito importante. Vai haver um controle da legislação revogada, alterada e consolidada. Então, só a título de exemplo. Ah, cadastrei lá uma lei. E essa lei, ela criou um cargo lá, X. Mas, aí, eu vou aumentar a quantidade de cargos. Aí, se você for aumentar a quantidade de cargos, primeiro, você vai cadastrar a lei que autorizou esse aumento. Então, olha aqui. Só aqui, eu acho que já vai tirar muita coisa errada. Nomear alguém que não tem cargo, que não tem cargo vago. Às vezes, nem tem controle de cargo. Põe ele nesse cargo aqui, comissionado e tal. Então, isso vai mudar, porque vai haver um controle mais rigoroso. A legislação será categorizada por assunto que permitirá, tanto o tribunal como o próprio município, a sociedade pesquisá-la. Só que, para que isso ocorra, haverá a digitalização dessas leis em formato PDF-A. É um formato especial que permite a pesquisa no documento. Então, não é igual aquele PDF-imagem. Mas, para isso que ocorra, para que haja sucesso, é preciso que o RH levante antes essas informações. Antes da entrada de funcionamento do colare. Não vale um mês antes, você falou, nossa, eu tenho que ver a legislação do colare. Aí, você vai cadastrar, nada bate com nada. Não pode ser assim, porque aí você vai ficar na de implante, não vai conseguir cumprir o prazo. Então, antes de entrar em vigor o colare, o senhor gestor de RH, de RPPS, da Câmara, tem que começar a levantar essas informações. Mas, já fazer, essas informações já estão lá. A maioria, eu até conversei com alguns colegas dos senhores, a maioria já tem todo esse controle lá. Porque é o básico, no RH, era para funcionar bem. Ele já sabe que lei que criou os cargos, isso está tudo controlado. Já vem no SICOM, as informações do SICOM, a maioria é fidedigna, está tudo ok. Então, é só que você vai precisar dele digitalizado. Ah, mas eu tenho uma lei lá, de 1900 e bolinha, que ela era feita à mão e escrita em uma ata que está lá na Câmara. Acontece? Acontece. Se isso acontecer, aí você pede lá um estagiário, um pró-jovem, não sei, para fazer a compilação dela escrita e tal. Você vai assinar como gestor do RH, que ela está fidedigna, você vai dar lá, confere com o original, com a assinatura do certificado digital. Então, fornece para o tribunal, aí você vai ter uma base de dados atualizada, vai ser atualizada as revogações, consolidações, consolidações, todo mundo sabe o que é. É quando você pega várias mudanças e faz um documento só consolidando todas aquelas mudanças. Então, você pode já fazer uma coisa organizada. Então, gente, ele vem para organizar a casa. Isso, em algum dia, teria que ser feito. E chegou o momento, está todo mundo participando dessa mudança. Olha que alegria. Então, antes de entrar em vigor o colare, temos que começar já a fazer esse levantamento, senão não vai dar tempo. Vai chegar a época de transmissão dos dados, os meninos vão falar do cronograma, e não vai dar tempo de fazer esse levantamento. Tem que começar desde já. O senhor já sabe o que está acontecendo, já chega lá, fala, precisamos começar. Pega o layout depois, o que vai ser exigido, já vai levantando. Já tem que digitalizar essas leis em PDF-A, que é uma tecnologia. Cobrar da empresa de software. Não é um layout que tem no atual sistema de gestão de pessoal lá do município. Então, tem que cobrar. Sobre ser gratuito ou não, o presidente bem disse, não é que era para ser gratuito. O contrato deveria prever que haveria atualizações do tribunal. É o normal que preveja um contrato. Então, se ele prever lá, a empresa deveria fazê-lo. Ah, uma empresa me está resistindo, muda de empresa para uma que te oferece isso melhor, de forma mais adequada. Tem muitos no mercado. Então, e elas querem fazer, elas querem se atualizar. Então, cobrem dos gestores e vamos começar a já fazer esse levantamento. Leal de cargo. O layout de cargo também vai ser referenciado com a lei que criou. Ele vai exigir fornecimento de detalhes do quantitativo, atribuições legais, que não tinham, por exemplo, requisitos de provimento, escolaridade, níveis da carreira. Os dados serão utilizados para referenciar outros layouts, por exemplo, concurso, admissão. Então, olha, você vai fazer um concurso. Você não vai conseguir fazer um concurso sem você ter cadastrado a lei que criou o cargo, posteriormente o cargo e ainda a remuneração daquele concurso. Só que uma vez que você cadastrou aquilo, você não tem que cadastrar mais nunca. Porque até que outra lei, uma lei sobrevenha e altere aquilo. Então, é um serviço que vai ser canseira demais. Vai, mas vai ser uma vez. Vai te dar uma segurança para o resto da vida. Então, vai ser bom. Aí, vou fazer um concurso. O concurso, a maioria dos concursos no TCM, o que dá problema? Divergência entre o edital e a lei. Aí, com isso, vocês vão evitar muitos problemas, porque já tem a lei referenciada. Aí, juntar uma papelada de lei lá no processo, vir um processo dessa grossura, só com lei, que já é conhecida de todos, mas que era preciso, porque o tribunal não tem esse conhecimento, porque está atualizado. Agora, ele terá, não será desnecessário. Os dados serão utilizados para referenciar outros. A alteração das características do cargo. Quantidade, na altura, somente será possível, após cadastrar uma lei que fez as alterações, começa a criar um teórico, que, às vezes, não existe no município. Isso a gente vê muito na aposentadoria. A pessoa vai aposentar, e fala, mas o cargo que você foi admitido não bate com o cargo que você está aposentando. Aí, o que está acontecendo? Aí, o povo fica doido. O que aconteceu? Chama uma pessoa que era da época. Ah, foi uma lei que criou o prefeito tal. Ah, foi uma ex-prefeito, foi uma bagunça, que fez mesmo, e virou aquela bagunça. Aí, já tem 20 anos, aí, quando você vê, você volta o cara para o cargo, tem um prejuízo financeiro, na hora de aposentar, que você ia ter paz, você vai ter guerra. Vira aquele problema. Com esse novo sistema, não. Ele está sendo pensado para, se você, o servidor que ingresse no serviço público, que já tiver o colar em vigor, ele vai aposentar com a análise automática, porque tudo vai ter sido previamente verificado pelo sistema. Então, vai ser uma coisa que vai funcionar muito bem, eu acredito. Essa é a nossa esperança, né? Vamos ver, né? Na hora de vamos ver, mas vai dar certo. Necessidade também que o RH faça o levantamento dos cargos, suas características, antes de entrada em funcionamento do colar. Porque ele vai exigir mais informações. As informações do ciclão pessoal não bastam, ele vai exigir mais, colaridade, ele vai exigir atribuições que não tem lá. Então, fazer o levantamento prévio, não deixem para, quando estiver na eminência, dar a implantação do colar, porque não vai dar tempo. Então, sugiro os senhores olharem o layout, entrar em contato com a empresa de novo, ver o layout, eu preciso dessa informação. A empresa vai demorar em entregar o layout, vai entregar o software. Você se antecipa, faz, não sei, no papel, no ordem, no Excel, e já para quando vier, você já sabe, você já tem tudo mapeado, está tudo sob controle. Ele vai entrar em vigor em 2020, tem alguns meses para a gente fazer esse trabalho. Por isso também a necessidade de, até agradecer a presença da FGM, da GM e dos senhores mesmo, porque é necessário o apoio dos prefeitos, dos gestores, porque vai ser necessário, vai ser uma mudança de paradigma que precisa muito desse levantamento prévio. Vamos lá, layout de remuneração, verba. Será referenciado com a lei que o criou, a vantagem, os dados serão utilizados para referenciar outros, a gente já falou. A nomenclatura principal, essa é a mudança de paradigma, a nomenclatura principal é aquela dada pela lei municipal e não da tabela do TCM, a tabela vai ser apenas para categorizar. Então, acabou aquela de você tentar encaixar uma remuneração com um nome totalmente maluco na tabela do TCM, e que nunca bate. Isso antes era com 99 outros, que só vinha 99 outros. Então, com isso, é a nomenclatura do município, isso melhorará. E é uma tabela para categorizar bem menor do que a anterior. Então, vai reger pela lei municipal. Então, o que está, talvez vai ser oportunidade de você verificar no contra-cheque que está diferente da lei, está ou não está. Porque para o TCM está, eu tenho certeza. Então, você vai fazer uma reavaliação disso, se está tudo de acordo com a lei. Vai permitir até quase, você vai detectar a irregularidade já de pronto. Detalhamento da forma do cálculo, alteração das características do cargo, por exemplo, valor, forma de cálculo. Somente será possível após cadastrar a lei que fez alterações, você começa a criar um histórico. Ele tem um layout acessório, que é o de concessão de cada vantagem, deve ser cadastrada. Então, é o seguinte. Ah, eu dei para ele uma gratificação. Aí, você tem que juntar o PDF da gratificação. E ele é por ocorrência. Então, você não vai juntar todo mês, eu vou ter que digitalizar. Não, você vai juntar uma vez só. Ninguém fica recebendo vantagem todo dia, ou fica? Eu gostaria. Mas, no meu caso, não. Recebo, fico muitos anos com elas, chorando para vir uma nova. Então, é assim, você vai cadastrando o ato e com isso, você vai criando um histórico. Quando você for aposentar, já tem tudo lá cadastrado. Então, é uma espécie de outfílio. E a necessidade que o RH faça também o levantamento dessas rubricas. Como eu já falei, essas informações já tem no ciclo pessoal. Já tem tudo lá. Mas, você vai ter que dar uma revisada, porque vai exigir novas informações. Mas, é muito importante fazer isso previamente. Pessoal, não deixem para o final. É porque, assim, o tribunal não vai prorrogar o prazo. O colar de licitações é um exemplo. Não vai prorrogar. Os senhores vão ficar inadimplentes. Não vão conseguir certidão. Não vai conseguir calcular o gasto pessoal. Não sai certidão de gasto pessoal. Não consegue fazer transferência voluntária que são os convênios. Então, é muito importante. O RH virou o protagonista. Agora, ele é o protagonista da novela. Ele é o mocinho. E, ele tem que lutar com o bandido, que é a desinformação. Ele vai ganhar essa batalha. Leal de concurso público, que é um layout novo. Ele vai ser referenciado com os demais layouts. Vai permitir uma análise muito mais rápida do que é no papel hoje. Ele foi pensado para agilizar a análise de editais das admissões. Apenas editais lançados após a entrada em vigor do colar é que deverão ser cadastrados. Então, os senhores verão que, alguns layouts, a maioria das informações, os senhores não terão que cadastrar para trás. Um histórico vai ter que cadastrar para trás. Vai. Principalmente o que já tem no SICOM. Vai ter que reavaliar e cadastrar para trás. Mas, a maioria está sendo pensada para ser para a frente. Quando nós lançarmos os cursos, nós vamos lançar cursos mostrando como preencher cada layout. Os senhores verão os detalhes disso. Também nós vamos disponibilizar no site os layouts, para o pessoal consultar, quem tiver curiosidade. Ele vai permitir um controle concomitante desses editais. Cadastro. O cadastro já existe. ele é o que mais dá problema na prestação de contas. Problema no cadastro. Cadastro pessoais com novas informações. Por exemplo, a foto. Vai falar, o Vinícius quer ver a foto do povo, ver se é bonito. Não, não é, né, gente? Porque a gente faz, às vezes, uma inspeção, uma coisa, precisa saber se aquela pessoa corresponde mesmo a ela. Não acontece de um funcionário fantasma se passar por outro. Não, acontece muito, com frequência. Então, foto, NIS, escolaridade, que antes não tinha. Apenas um cadastro por pessoa física, impossibilitando múltiplos cadastros. Conexão com a base de dados da Receita Federal e outros órgãos, para acusar uso de CPFs inexistentes, baixados e suspensos. Uma questão importante. Como que eu vou evitar o uso de CPFs baixados, suspensos, inexistentes? O E-Social vai entrar em vigor, agora em 2020, ele é uma realidade. Mas o governo federal vai extinguir. Não vai, ele só vai mudar o nome, porque agora ele quer que seja dele. Mas, ele é uma realidade que vai acontecer. E ele disponibiliza uma ferramenta muito importante, que é esse de consulta de qualificação cadastral. Que você manda até em bloco as informações, lá para o E-Social, e ele olha se o CPF está ok, o NIS está ok. Muita gente já fez isso, não já? Eu já conversei com os colegas, já está todo mundo fazendo. Então, você manda para lá, já sai o resultado. Fulano está com o CPF baixado, o outro, não sai o CPF sujo, pode ficar tranquilo, não sai não. Mas, sai lá baixado, suspensos, inexistentes. Então, com isso, vocês chamam o servidor para regularizar. Outra coisa que a gente sugere de forma bem veemente, vou falar mais para frente. Pedir ao prefeito um apoio para fazer um recadastramento dos servidores municipais. Recadastramento com informações funcionais de cargo, nomeação, de não sei o quê, de vida funcional. Vida funcional, vocês vão ver que nem tudo vai ter que ser para trás, mas as principais informações, CPF, esse tipo de compra. Endereço não precisa, porque nós vamos consultar a receita, ela já tem. Mas atualizar as informações. Então, fazer um... Esse é o momento. O momento chegou. Todo mundo sempre fala, precisa fazer um recadastramento, mas nunca tem oportunidade. O tribunal está incentivando. Fazer um recadastramento dos servidores municipais. Como é que você faz? Você pede o prefeito para fazer um decreto, o servidor tem que comparecer, da letra A, tem que comparecer do dia tal a tal e trazer tais documentos. Letra B, letra C, ou data de aniversário, vocês que sabem. Aí vocês... Ah, o servidor não compareceu. Você põe lá no decreto, se não comparecer, suspende o salário. Aí você vai ver que o negro sai lá do... Ah, está lá na fazenda, lá ele aparece na hora. Então, com isso, você tem ferramentas. A administração pública pode fazer isso, porque você está cuidando do erário. Então, fazer um recadastramento é importante. Essa informação, qualificação cadastral, é fundamental. Aprendi até com o colega ali. Fazer isso previamente, exigir das empresas de software que disponibilizam essa consulta, ela é aberta para ser feita. é porque é o seguinte, você vai cair na malha fina do TCM, você sabe que tem a malha fina da receita, aí você vai cair na malha fina do TCM à toa. Aí nós vamos ter que fazer uma fiscalização lá, mas você está pagando para um CPF que não existe. Então, parece que alguém está recebendo esse dinheiro. Será? Mas nós vamos lá olhar. Então, fazer previamente, você já resolve a maioria dos seus problemas. A admissão, ele já existe, ele vai ser referenciado para trás e para frente, para trás até a lei, e para frente, ele vai servir para a folha de pagamento, etc. As admissões anteriormente ao colar devem ser cadastradas apenas alguns dados, por exemplo, o número do processo de admissão, o acórdão, o cargo, o número do decreto, isso que já vinha no SICOM. O que é novo e não vinha no SICOM? Número do processo de admissão e acórdão. Anexar em PDF, usados de nomeação, comprovando escolaridade, laudo médico, admissional, principalmente para a frente. Exigir lá o do médico admissional para trás é duro. Ninguém fez. E é necessário que o RH levante, porque isso já deveria ter sido feito. Se a pessoa está na folha de pagamento do município, e é efetiva, ela deveria já ter pré-registro no tribunal, está na Constituição. Tem muita gente que está na folha sem registro. Então, olha ali, quem ingressou a partir de 89, outubro de 89. Por que 89? Foi a época da Constituição Estadual. A Constituição Federal foi em 88, a Estadual foi em 89, ela exigiu para o Tribunal de Contas dos Municípios a competência para fazer esse registro. Então, quem entrou de 89 para a frente, até a entrada em vigor do colare, vai ser um layout menino, só com alguns dados. Mas quem entrou depois da vigência do colare, vai pegar o layout inteiro. Ah, e como que eu vou saber qual é o número do processo de admissão ou do acórdão dessa pessoa? Lá no site do tribunal está disponível. Lá, consulta de contratos de pessoal. Dicas de pesquisa. Não pesquise com caracteres especiais. O que é isso? Cedilha e acento. Não pesquisar com cedilha e acento. Pesquise pelo nome. Não pesquise pelo CPF. Por quê? A base de dados antiga não tem CPF. Aí você não vai encontrar. Ah, outra dica. Nem pesquisa, nem põe o nome do município. Porque, às vezes, dá problema. Porque é município desmembrado. Aí você não acha no seu, mas não tem. Mas, às vezes, tem. E ele está em outro município. Então, você pode ter lá a opção. O município, todos. Outra questão. Fazer essa verificação e já ir anotando previamente. Claro, você não vai deixar para conseguir o colar. Aí você vê que o cara não tem admissão. O que você vai fazer? O que vocês acham? Deixar de prestar contas, né? Não, né? Aí você vai protocolar um processo de admissão lá no tribunal. Ainda que extemporâneo. O que você precisa para protocolar esse processo? Mas, pelo amor de Deus, gente. Não vai me entulhar de processo lá, não. Confere previamente. Senão, não vou dar conta de trabalhar tanto. Aí vocês olham lá. Não, não tem registro. Você pode até ligar lá para nós. Liga lá na secretaria. Fala, confere para mim se tem registro. É, confere, não tem. Aí você vai entrar com um processo de registro. O próprio município. Não vai ser multado ninguém, não. Calma. Eu sei que foi fora do prazo, mas ninguém vai ser multado. Aí o que você vai falar? O que você vai pôr nesse processo? Edital de concurso público, termo de homologação e ato de nomeação. Aí com esses dados, vocês protocolam o processo, que ainda é físico, infelizmente, que é coisa antiga. Mas que aí você vai ter um número do processo, pelo menos para informar quando você for enviar os dados. Ok? Próximo, folha de pagamento. Esse vai ser bacana. Ele vai ser referenciado com lealti e legislação, cargos, verbas, concessão de verbas, cadastro, tudo. Para trás e vai referenciar para frente. Então, na aposentadoria, nós já vamos consultar a base de dados da remuneração, que vai ser de acordo com a lei agora. Uma mudança de paradigma. Vai ser organização por unidade gestora, não mais por unidade orçamentária. Como é que era a unidade gestora e orçamentária? A orçamentária era o seguinte, era da secretaria de educação, mas ele estava no Fundeb. Como se o Fundeb fosse uma sala. Gente, aqui é a sala do Fundeb, aqui é a do FMS. Não, isso é uma questão orçamentária. Agora vai mudar o paradigma, vai para ser a unidade gestora, que é a secretaria. Então, vou ter lá a secretaria. Então, vou ser lotado na secretaria, não no Fundeb. Ah, e como que eu vou ter o controle? Da onde estou pagando? Você vai ter o controle pela fonte de recurso, que também você vai ter que informar. O número de empenho e a fonte de recurso. Que é muito mais completa. Tem uma tabela lá no site do tribunal, vocês vão ter apoio lá da contabilidade, apoio da gestão de software, para atualizar. Uma novidade muito bacana, a indicação do banco e o envio do arquivo de remessa e retornos bancários para fins de cruzamento de dados. Lá o presidente Joaquim contou. A pessoa, a fraude hoje na folha de pagamento, ela está migrando para alteração do pagamento no banco. É ali que está migrando a fraude. Então, vai ser necessário o envio do arquivo de remessa do banco, que é aquele que você manda para pagar, e o de retorno do banco, que você recebeu e fala quais os depósitos foram feitos. Isso vai permitir um cruzamento de dados pelo tribunal, vai dar segurança para o município, porque a pessoa que age assim, de incluir coisas, é criminoso mesmo. Nem eu vou atrás dele, vai chamar a polícia, chama a polícia, que o negócio está feio. Então, vai ser muito bacana, vai permitir um avanço muito grande na fiscalização e no controle. Cada rubrica incluída deve ser informada previamente no layout acessório, concessão de verbas, anexando o ato. Então, lá na folha, você não vai conseguir incluir na folha sem um ato concessório, principalmente depois da entrada de vigência do colário. Então, ah, eu concedi uma gratificação para fulano. Ah, então, cadê o ato? Você cadastrou o ato lá no remuneração e previamente você cadastrou a lei que permitiu você pagar esse ato. Vislumbrou alguns desafios, mas que serão superados. Até do RPPS, a VPNI. Vai precisar da lei, você precisou, o princípio da reserva legal. Então, vai ter algumas adequações. Não vai dar para dar aquele jeito, vou te incluir aqui para te compensar outra coisa, não sei o quê, não. Vai ser tudo cadastrado. Tanto a remuneração como os descontos. Lealte acessório de dados previdenciários e revisão geral anual. Esse aqui é só para calcular a GFIP, aquela recomposição da inflação anual. Porque como vai ser tudo referenciado por um ato, então, você não vai conseguir pagar a revisão geral anual porque não tem ato. Você não vai ter que fazer um ato para cada servidor. Então, vai ter um módulozinho próprio. Módulo não, um lealtezinho filhote. Vida funcional. Vida funcional. São vários layouts. A gente resumiu com vida funcional. Lotação, licença, disposições e ligamentos. Já tem muita coisa no atual CICOM. Vai ser apenas uma atualização. Vai ser referenciado para trás e referenciar os da frente. Por exemplo, você vai pular que o fulano teve uma licença. Na aposentadoria, já vai estar lá descontado o tempo dele. Então, não tem como falar não, a minha licença era interesse particular, mas não conta para a aposentadoria. Não, não conta. Em regra, não conta. Então, já vai ser um cálculo automatizado. Vai ser bem bacana. A lotação vai ter que ser informada. Hoje, já tem que informar, mas o tribunal não cobra. Aí, fala qualquer coisa lá. Lotação, prefeitura. Aí, vem o tribunal. Beleza. Está na prefeitura. Ainda bem, se estivesse na lua, tinha que chamar alguém para resgatar ele. Então, agora vai ser mais detalhado. E vai ter o ato de lotação para frente. Então, vai vir ali referenciada. Você está lotado em tal lugar? Está. Ah, mas isso é burocratização. Não é, gente. É controle. A burocracia, ela é uma etapa, começa lá com patrimonialismo, burocracia, gerencial. Ela é uma etapa indispensável para fins de controle, para fins de controle de produtores. Sei que tem gente, tem município que não tem controle nenhum de lotação. A gente vai fazer inspeção, fala, cadê fulano? Ixi, Maria, liga para não sei quem. Vai, arruma ele, não sei de onde ele vem, mas ele aparece. Com isso, vai ter um controle melhor. Deverá estar informada no PDF, usação, licença, disposição, ligamentos. Aposentadorias. Essa é uma novidade grande, junto com as pensões. Vai ser referenciado com os lealtos anteriores. Não haverá protocolo físico de aposentadorias e pensões para fim de registro. Será anexado os PDFs dos principais atos que compõem o processo de aposentadoria. Esse vai ser muito bom para o tribunal. Ele é a maioria dos processos que tramitam no tribunal, de processo mesmo, quantidade. É uma enormidade. E é a vida das pessoas. Não pode brincar com a vida das pessoas. Não dá mais para o tribunal falar que uma coisa está errada só quando o cara está aposentando. Às vezes, ele recebeu a vida toda. Isso é injusto. Isso infere com o senso mínimo de justiça. Então, esse sistema permitirá que isso não ocorra mais. Então, acho que aí a revolução vai ser maior. O que é importante? Tem alguns módulos, pessoal. Módulo concurso, módulo aposentadoria. Nem todos os municípios têm regime próprio e vai precisar do módulo. É bom que ele tenha, mas não faz sentido. Por isso, é importante você cobrar da sua empresa de software. Caso ela resiste. Ah, mas você que não vai usar uma vez na vida, outra na hora. Não, você precisa ter. Está no nosso contrato. Eu preciso das informações para mandar para o tribunal. Então, cobrar esses layouts, que apesar de não serem usados com tanta frequência, são indispensáveis. Vai permitir uma rapidez e efetividade na análise dos processos. Diminuição dos custos com diligências. O custo aqui vai ser diminuído, sim. Porque tem RPPS que é muito grande. A pessoa pode morar lá perto, que tem uns colegas que moram, ou montar uma barraca lá, que ele tem que todo dia resolver um problema. Integração com o processo digital do TCM. Então, ele vai ser, nós estamos planejando, que ele já nasça integrado com o processo digital. Então, vai ser bacana. É uma coisa que me deixa bem otimista. Subsídio de agentes políticos, que é o que eu falei para os senhores, maior índice de reprovação de contas. Só dá pepino esse aqui. Por quê? A maioria fala com diligência, são processos físicos. Então, o que é necessário para adequar ao RH do município, da Câmara, do RPPS, a colário pessoal? Organização, levantamento, categorização da legislação de pessoal. Organização das informações relativamente a cargos, verbas que compõem a remuneração dos servidores. Recadastramento dos servidores, muito importante. Peçam aos gestores para o Instituto de Recadastramento. Vocês vão ver que vão pegar muita coisa errada. Gente que está morando lá nos Estados Unidos, Miami, e é servidor municipal, não vai conseguir comparecer. Acontece. Acontece. Então, vocês vão, vai ser, vai dar uma limpada. Era tipo assim, não, sabe aquela sua casa que tem um lugar, ela é uma maior bagunça. Fala, um dia eu vou arrumar aquilo. O dia chegou, olha que beleza. Arregaçar as mangas, pegar tudo e tirar lá de dentro, né? Vai melhorar. Enquanto antes, não esperar para colarem, reavaliar a folha de pagamento para detectar a inconsistência, porque vai cair na malha fina. Você põe lá aqui, você vai cadastrar a verba. Não tem lei, vixe Maria, aí você já caiu nem na malha, né? Você pegou a lei e te pescou. Se você, você vai detectar muitas coisas pequenas, bobas, um cálculo errado, uma lei que dizia que era uma coisa, mas na verdade falava era outra, você, poxa, era outra. Às vezes você quer até um aumento, você fala, nossa, é para maior, olha que beleza. Não, às vezes é para menor também, né? Então, você vai detectar muita irregularidade. Modernização do recurso humano do RPPS, reestruturação, aquisição de scanners, que tudo, gente, vai sair muito mais barato do que se manter o sistema hoje, tendo que vir fazer diligência no tribunal, vir aqui todo dia, mandar carro, combustível, impressora, toner, papel, grampo, estagiário para carimbar, carimbo, o que mais tem? Tinta de carimbo, luz, energia, sei lá, né? Então, vai economizar. Então, o investimento vai ser pouco, se comparado com os benefícios. Então, é isso. Essa é a mensagem que eu queria passar. Assim, quando a gente pensou o colare, os senhores viram que o desafio vai ser grande. Quando a gente pensou o colare, a gente ficou muito tempo pensando, mais de ano, planejando o colare. E sempre vinham alguns colegas que falavam assim, ó, gente, vocês não podem fazer isso, o RH não vai dar conta, isso aqui é coisa demais, e tal, falam, gente, eu confio na administração pública, eu sou servidor público por vocação. Eu acredito na administração pública brasileira, eu acredito nos senhores, vai ser uma reorganização da casa, os senhores têm capacidade. Tal qual aquele colega lá em 1994, sofreu, deu uma suada, mas no final deu certo e melhorou a vida. Eu tenho certeza que vai dar certo e vai melhorar a vida de todos. Nossos servidores, do tribunal, do município e para a sociedade. Economia de dinheiro público, porque tudo que a gente faz é para a sociedade. Então, é isso. Essa era a mensagem que eu queria passar hoje. Muito obrigado a todos. Deixo aberto para as perguntas. Obrigado.